Muito bem, agora são seis horas, um minuto, dois minutinhos, mudou o relógio, seis e dois, agora na Paraíba. A gente abre o Correio Manhã com uma história que vem lá de Santa Rita, aqui na região metropolitana. Preste muita atenção na história que a gente começa o nosso programa de hoje. Uma família que estaria se mudando do bairro Tibiri. E você imagina só, os vizinhos acompanhando para um caminhão na porta, a mudança começa a ser colocada dentro desse caminhão, eletrodomésticos, roupas, móveis, tudo sendo colocado dentro do caminhão. Até então parecia uma mudança normal, comum, obviamente, saindo de uma casa ou de um bairro e indo para outro. Mas o grande problema é o motivo dessa mudança. Eles estariam sendo forçados, presta atenção, eles estariam sendo forçados a deixar a casa por uma facção criminosa. Segundo o relato dessa mãe, a mãe dessa família, que não vamos identificar, é claro, para preservar a imagem e integridade dessa mulher, os criminosos teriam ameaçado matar o marido dela, caso não abandonassem o imóvel. O recado foi dado, se vocês não saírem da casa, a gente vai matar o seu esposo, matar o seu marido. Você imagina só, coloca o vídeo na tela, por favor, para todo mundo entender um pouco mais sobre essa história, sobre esse caso absurdo. Roda e solta o som, raposinha. A sociedade não aguentou mais viver essa vida, não. É uma rota na visão que eu tinha, uma coisa que meu filho tinha, meu marido é um salariado. Eu não aguento mais. E as mães de família não aguentam mais essa vida, não, meu Deus. A senhora está sendo... Aquelas facções. Quiseram matar o meu marido. Vai levaram o que da senhora? A alimentar a televisão. Uma goleirinha que meu filho brincava, meu filho de 10 anos. Aí agora a senhora está sendo que ele está tendo que sair daqui, hein? Eu tenho que sair. Por quê? As facções expulsaram. Se o meu marido não morreram... Meu Deus do céu. A gente fica desesperado junto com essa mulher aqui. É de arrepiar ela, desesperada, inconformada também, morrendo de medo. Se não deixar a casa, eles foram claros, os criminosos, né? Os bandidos dessa facção. Foram claros. Se não deixar a casa, o seu marido vai morrer. Vamos ao vivo com o Carlos Daniel, que tem mais informações sobre essa história inacreditável e revoltante também. Carlos Daniel, bom dia pra você. Bem-vindo ao Correio Manhã, meu amigo. Oi, João. Bom dia pra você e pra toda a Paraíba, alegada com a gente aqui no nosso Correio Manhã, nesta segunda-feira. Pois é, o soro dessa mulher é desesperador, é angustiante, é aflituoso, porque ela chora por ter sido expulsa da própria casa. E o pior disso tudo, essa mulher de 46 anos, ela morava nesta casa com um marido e com mais quatro crianças. Uma criança... Outro de 18 anos. Então, é desesperador pra onde essa mãe com essas três crianças iria de uma hora pra outra. Ela foi obrigada a deixar sua casa por criminosos faccionados. Isso porque, de acordo com as investigações da polícia, o marido dela estaria devendo, estaria em dívida com umas facções. E isso poderia ter sido ainda maior. Nós poderíamos estar noticiando algo terrivelmente, porque eles foram até a casa dessa mãe de família, atrás de matar este homem, atrás de executar o marido desta mulher de 46 anos. E por muita sorte, ele não estava em casa. Por isso, os faccionados, os criminosos, ameaçaram essa mulher. Obrigaram que ela saísse de casa com os filhos imediatamente. Obrigaram que ela deixasse essa casa o mais rápido possível. E se encontrasse o marido dela, iriam matar. Como forma de não dar a viagem perdida, se é que a gente pode chamar assim, ele... ...as legadas da casa dessa mulher, como forma ali de tentar amenizar, entre aspas, essa dívida. Então, o presidente coronel, a comandante do batalhão de... ...nossa equipe, explicou um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Cortou? É, daqui a pouquinho a gente traz informações sobre o que diz a Polícia Militar do Estado da Paraíba sobre esse assunto, até porque toda a comunidade, os moradores de Tibiri 2, lá em Santa Rita, estão assustados com essa situação. Inclusive, também, nós temos um vídeo dessa vítima, desses criminosos. Vamos acompanhar. Não aguento mais. A sociedade não aguento mais viver essa vida, não. É uma televisão que eu tinha, uma coisa que o meu filho tinha. Meu marido é um salário errado. Não aguento mais. E as mães de família não aguentam mais sua vida, não, meu Deus. A senhora está sendo... ...a pessoa da filha. Pelas facções, né? Quiseram matar meu marido. Vai levar o que da senhora? A hora da minha televisão. Uma coleirinha que meu filho brincava. Meu filho de 10 anos. Aí agora a senhora está sendo... Ele está tendo que sair daqui, hein? Eu tenho que sair. Por quê? As facções expulsaram. Sim. Para o meu marido não morrer. Essa mulher que, obviamente, não vamos divulgar o nome dela para preservar a segurança e a integridade dessa vítima, ela contou com a segurança da Polícia Militar da Paraíba para conseguir fazer a mudança, porque ela estava, obviamente, com medo de toda essa situação, porque os faccionados obrigaram, como eu disse, a ela sair de casa, pediram que ela saísse o mais rápido possível de onde ela morava. Então, a Polícia Militar, inclusive, foi até esta casa, conseguiu fazer a segurança, a escolta desta mulher, para que ela conseguisse se mudar em segurança. Mas, mesmo ainda após fazer essa mudança, sair da própria casa, ela ainda está com muito medo, porque os faccionados ameaçaram matar o marido dela por conta dessa dívida. Inclusive, a Polícia Civil segue investigando esse caso para identificar qual seria essa vítima, essa dívida, na verdade. A gente sabe que, em muitos casos, alguns faccionados, algumas facções, cobram de moradores para que eles mantenham, entre aspas, a segurança em algumas comunidades. A polícia não soube ainda responder se seria essa a dívida dessa pessoa com essa facção criminosa que atua lá em Santa Rita. Claro, nós vamos seguir acompanhando todos os detalhes dessa história aterrorizante, viu, João? Ou seja, a segunda informação que você trouxe, Carlos Daniel, o fato de expulsar a família dessa casa, seria uma forma de obter o pagamento que o marido dela teria, a dívida que ele teria com essa facção criminosa. Obrigado, Carlos Daniel, valeu pelas informações. Então, para ter a garantia dessa grana, desse dinheiro, que supostamente o marido dela deve para a facção criminosa, o que os bandidos fizeram? Obrigaram a família a deixar a casa lá em Tibiri. E com ameaça, se não deixar a casa, a gente mata o seu marido. Por isso que essa mulher aqui, ó, está em prantos, está em desespero, sem saber o que fazer. Claro que atendeu a ordem dos criminosos e deixou a própria casa. Pensa, deixou o próprio Porto Seguro, Deus sabe para onde foi, até porque o paradeiro deles nem foi divulgado, até por segurança, principalmente desse homem, desse pai de família, que teve a vida aí, ó, ameaçada por esses criminosos. A gente vai continuar como o Carlos disse agora, vamos continuar acompanhando essa história bem de perto, dessa mãe aqui, ó, em desespero. Tem um filhinho, ela fala que tem um filhinho de 10 anos, imagina só, meu Deus do céu. Tem um filhinho de 10 anos, imagina só, meu Deus do céu.